Galera, se vocês acham que quem tem grana, quem tem dinheiro, rasga dinheiro adoidado aí, joga dinheiro fora de uma forma totalmente inconsequente, tá errado. A gente vai falar um pouquinho sobre esses radares náuticos de embarcações que variam aí dos seus 500 mil até 10 milhões de reais e vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso após a vinheta. A galera deve estar pensando aí, pô, o William tá falando de gente rica, que tem grana, pô, o que tem a ver, meu? Galera que tem barco, galera que tem lancha, é uma galera de outro nível, a galera que tem grana, galera. O pessoal aí já tá em outro patamar. O que acontece? A gente já tá fazendo há um bom tempo manutenção em radares náuticos. Quem acompanha o canal, quem acompanha os nossos vídeos aí, o que a gente vem publicando, já tá habituado, já sabe que a gente vem fazendo essas manutenções há um tempo. Esses equipamentos, eles tendem a ter um valor agregado muito alto. Vou mostrar pra vocês aqui. Então aqui eu tenho dois radares náuticos, tá? Raymarine. 1E80. 2E80, tá? São equipamentos, já, como posso dizer, seus 15 anos de uso. Porém, ainda assim, equipamentos que tem um custo mais ou menos na casa dos seus 10 a 12 mil reais. E esses equipamentos, eles dão problema. Eles tendem a queimar a tela. E aí o pessoal acaba descartando e geralmente condena tudo e entra com aquele orçamento monstruoso aí pra renovar a instrumentação da embarcação. Hoje, um mais atualizado desse, modelo 2020, 2021, tá na casa dos seus 40, 50 mil reais, dependendo do modelo, tá? Eles tendem a ter uma potência de 48 milhas náuticas até 78 milhas náuticas de alcance. Vai depender muito do modelo e do ano utilizado. E esses equipamentos a gente vem recebendo há um bom tempo. A gente repara eles e quem tem grana tem interesse em economizar, não é verdade? Economizar uma grana. Não vou querer trocar agora, não vou querer renovar agora a instrumentação da minha embarcação. Ou eu vou vender minha embarcação daqui a um tempo. Não tenho por que gastar 100, 200 mil reais pra renovar a instrumentação completa da embarcação. Vão partir pra uma restauração pra utilizar o equipamento mais alguns anos ou até décadas. E sem gastar dinheiro a rodo aí com manutenções desnecessárias, né? Ou upgrades do qual não tem necessidade em um determinado momento. Então, vou mostrar pra vocês. Aqui são dois Raymarines no qual estava com a tela queimada. Já está restaurado. A gente realizou a manutenção dele. Tá funcionando perfeito como original de fábrica, galera. Então, você que trabalha em marina, faz manutenção em embarcações, você que tem uma embarcação e está passando por uma dificuldade semelhante, precisa de manutenção, restaurar o radar digital, o GPS da sua embarcação, manda pra Velomotors. A gente pode estar te ajudando, te auxiliando nesse quesito, tá? Isso aqui era um equipamento do qual estava descartado praticamente e o cliente mandou pra gente realizar uma avaliação e ele aprovou o orçamento e já mandou restaurar as duas, tá? E, inclusive, ele gostou bastante. Vai encomendar pra galera lá que ele tem mais uns amigos que estão passando pela mesma dificuldade, tá? Então, fica a dica, pessoal. Esse é o modelo E80, mas nós restauramos qualquer modelo Raymarine. Vocês podem estar encaminhando pra gente por correio, transportadora ou trazendo aqui no nosso laboratório na Zona Sul de São Paulo, tá? A princípio é isso, pessoal. Não deixem de se inscrever em nosso canal. Deixem aquele like no vídeo pra dar uma fortalecida, compartilhem com os amigos, tá? E um forte abraço a todos!